Oi gente, aqui é a Carol do Suporte da Lívia e eu vou mostrar para vocês como acessar o curso que você comprou. Após fazer a compra, você vai receber um e-mail do Hotmart com o nome do seu curso e as informações sobre ele. Eu fiz uma compra e o e-mail está aqui. Caso você tenha feito uma compra e o e-mail não apareceu, você vai vir aqui na lupinha e vai digitar Hotmart ou Lívia Fiorelli. Está vendo? O e-mail apareceu. Caso não tenha aparecido, mesmo com você fazendo isso, você vai mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp ou um e-mail para o suporte que a gente vai te ajudar. Após você encontrar o seu e-mail, você vai clicar nele e dentro dele você vai ver esse botão Acessar Meu Produto. Se for sua primeira compra, você vai ter que cadastrar uma senha para depois ser direcionado para a área de membros do curso. Mas, se você já tiver um curso da Lívia ou um curso no Hotmart, você vai receber o link de acesso direto para a área de membros. Como é a minha primeira compra, eu vou ter que cadastrar uma senha. Caso você já tenha um curso da Lívia ou um curso no Hotmart, você vai ser direcionado para essa página. No primeiro campo, você vai colocar o seu e-mail, que é o mesmo e-mail que você utilizou na sua compra. E no segundo campo, você vai colocar a sua senha. Caso você tenha esquecido a sua senha, você vai clicar aqui e eles vão te enviar uma senha nova por e-mail. Agora que eu cadastrei a minha senha, eu vou te mostrar como acessar as aulas aqui dentro do curso. A partir do momento que você entrar no curso, você vai ver o vídeo de boas-vindas da Lívia. Aqui tem o vídeo para você assistir e embaixo desse vídeo tem um texto com todas as informações da Lívia para você. Essas informações podem ser um arquivo anexado, uma imagem, a lista de material ou a apostila para você baixar. Embaixo desse texto, você vai ver que tem a caixinha de comentários e nessa caixinha você vai deixar as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus comentários para a Lívia responder. Aqui do lado esquerdo, você vai encontrar todas as aulas do seu curso. Eu estou aqui na página de boas-vindas e vou clicar na aula 1 para mostrar para vocês. Aqui na aula 1 você vai ver que tem o vídeo, embaixo tem o texto da Lívia com os materiais e aqui embaixo tem a apostila da aula. Para baixar essa apostila é muito fácil. Você vai descer até aparecer essa caixinha aqui. Você vai clicar nessa caixinha e vai salvar a sua apostila. Aqui embaixo na aula também tem a caixinha de comentários para você deixar as suas dúvidas sobre a aula ou algum recado para a Lívia. Conforme você for terminando as aulas, você tem que vir aqui no cantinho e marcar ela como concluída, porque isso é muito importante para você conseguir tirar o seu certificado depois, porque o seu certificado só vai conseguir ser gerado se você tiver com todas as suas aulas marcadas como concluídas. É só vir aqui no cantinho. E também, aqui em cima na página da aula, você pode colocar as suas estrelinhas. 5 estrelinhas se você gostou muito da aula ou menos estrelinhas caso tenha algo que você não gostou. É isso. Qualquer dúvida já sabem, mandem um e-mail ou nos chamem no WhatsApp. Um beijo e aproveitem o curso. Obrigado. 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 O que é isso?